Hoje vamos acompanhar como tá ficando esse jogo brasileiro para celular. Rapaziada, quem tá desenvolvendo esse jogo é a Nordic Games Studio. O jogo tá na fase de desenvolvimento, então vamos acompanhar esse game brasileiro foda. Bom, rapaziada, se liga, mano, nessa CG vermelha, ó. Motocicleta terceira pessoa, mensagem ali, ó. Cê é louco, ó. Borrachão, rapaziada. Chama, fi, cê tá a dor da fumaçona. E, ó. Rapaziada, o jogo tá na fase de desenvolvimento, mas cê é louco, hein, mano. Tá dando pau aí em muito jogo, mano. Cê é louco, fi. Ó a CGzinha ali, ó. As lojinhas de fundo. O jogo tá bacana, mano. Tá bacana. Vou esperar aqui, ó. Ó, a primeira pessoa, a primeira pessoa, rapaziada. Essas imagens aqui, mano, é bem antiga, tá ligado, família? Mas dá um ligação pra vocês aí, rapaziada. A primeira pessoa do jogo, bacana demais, mano. Cê é louco, fi. Primeira pessoa braba, mano. Muito parecida com a do GTA V, né, rapaziada. Vamos ser sinceros aí, mano. Não é 100% idêntica, né, mano. Mas parece um pouco aí com a do GTA V, rapaziada. Ó, chamar no grau. Chamou, fi, ó. Cê é louco, rapaziada. O jogo vai ser online, tá, família? Eu vi lá no canal deles que esse jogo aí brasileiro, ele vai ser online, mano. Isso que é muito bacana, tá ligado? Ó, cê é louco, fi. Tô maluco. Ó o carrinho aí, rapaziada. O veículo sedã, ó. Dá um ligue pra vocês aí, mano. Que bacana. Vermelho. Top demais, mano. Chave. Vermelhão aí, ó. Daquele jeito, fi. Cê tá doido. E o jogo, pelo jeito, vai ser bem grande, né, rapaziada. Vai ser um mapa aí de mundo aberto brasileiro, né. Mó chave o bagulho. Tá maluco. Ó. Por dentro do carro aí, rapaziada. Cê é louco. Ó os bancos. Cê é louco. Da hora, mano. Bacana. Olha a moto, rapaziada. O jogo não podia deixar de ter moto, né, mano. Tem que ter. Novo veículo, ó. Olha aí, rapaziada. Já dentro do jogo, olha que bacana pra vocês verem, mano. Novos controles mobile, ó. Não liga. O jeito do personagem correr, bem realista. Tá ligado? Isso que não podia faltar no jogo, né, mano. Cê é louco. O jeito que o personagem corre ali, ó. Bacana. A HUD do game. Tá top. E olha aí, rapaziada. As motos aí de fundo. A XRE. Aí, ó. O personagem senta na cadeira. Ó. Ó os personagens, rapaziada. Cê é louco, mano. Muito da hora. Vários personagens aí. Estilo do GTA 5 RP, né, mano. Tá ligado? Olha o bagulho que bacana, velho. Cê é louco. Jogo de celular ainda, mano. Meu Deus. Esses caras mobile impressionam, né, rapaziada. Essas empresas aí. Não é nem empresa, né, rapaziada. É um dos próprios caras mesmo que é fã, mano. Faz cada jogo que cê é louco. Jogo do zero. Faz fangame. Ó o jeito que o personagem entra ali dentro do carro. Tem que melhorar um pouquinho, né. Tá um pouquinho bugado, né, mano. Mas beleza. Ó. O jeito que ele sobe na motocicleta. Bacana, bacana, mano. Ó. Ele subindo a escada ali, rapaziada. Cê é louco, mano. Igual do GTA 5, né, família. Ó. Vamos ser sinceros, mano. Cê é louco. Da hora demais. Qual é a sua opinião sobre esse jogo? Comenta aqui embaixo, cara. Que o seu comentário é bastante importante. Rapaziada. Na minha opinião, o jogo tá muito da hora. Vai crescer bastante, mano. Esse projeto desse game aí. Esse jogo brasileiro pra celular. E é isso, rapaziada. Deixa bastante like aqui nesse vídeo pra tá fortalecendo. Se você gostou desse estilo de vídeo, comenta muito aqui embaixo. Que o seu comentário ajuda bastante. E é isso, família. Novo estilo de vídeo aí. O que vocês acham? Quero ver muitos comentários aqui. Muitas opiniões aqui embaixo. Então é isso, rapaziada. Esse jogo brasileiro aí tá foda. Ainda não tem um download. Assim que esse jogo sair, eu libero o download pra vocês, beleza? E é isso, família. Um forte abraço. Tamo junto. E é nóis.